Hoje eu vou estar te ensinando aí como é que você pode pegar CSGO de graça aí na Steam pelo site da G2A E é bem fácil cara, pra pegar aqui o CSGO ele tá custando aí mais ou menos aí na faixa de 32, 33 reais E não só CSGO que eu vou estar te ensinando a pegar hoje, você pode pegar aí qualquer jogo que você quiser que tiver aí no site da G2A É bem fácil mesmo cara, mas você precisa trabalhar um pouco aí na questão da divulgação Porque vai funcionar da seguinte forma, você vai pegar um link aí e a cada pessoa que comprar um jogo ou que visitar o seu link A G2A vai estar te pagando uma porcentagem em dinheiro e aí quando você juntar determinada quantia em dinheiro Você já vai poder estar pegando aqui o seu CSGO ou o jogo que você quiser aí na G2A A ideia é bem interessante, eles pagam aí via Paypal e realmente vale muito a pena O negócio chama G2A Gold Mine e você vai ter que estar cadastrando aqui primeiro na G2A Vamos criar aqui uma conta, a gente vai aqui em registro, espera carregar aqui, beleza Agora é só a gente botar aqui o nosso e-mail, vamos botar aqui o nosso e-mail Colocar aqui uma senha, lembrando aí que a senha tem que ter um número, uma característica especial E também tem que ter aí uma letra maiúscula, beleza? Bom pessoal, vamos dar um re-enter, no caso reescrever a senha E depois é só confirmar com os termos e estar se cadastrando Com o cadastro pronto, a gente agora tem que ir lá no link que eles vão mandar por e-mail Agora é só estar confirmando aqui o nosso e-mail pela G2A Vamos esperar aqui carregar e eles já vão estar confirmando a sua conta Você vai estar logando aí automaticamente Eles vão te dar aí um negócio para te mostrar mais ou menos como é que funciona Se você quiser ler, pode ler Agora como é que eu faço para ganhar dinheiro com o site Onde é que eu pego o meu link de referência É basicamente aqui, olha Agora a gente pode botar um apelido aqui Eu vou botar Tio Blinder, coloca o apelido aí que você quiser Não vai fazer muita diferença de apelido para apelido E bom, agora depois de botar aqui o nosso apelido Deixa eu colocar aqui qualquer apelido mesmo, mano Porque eu já tenho uma conta Bom, aqui a gente vai ter já o nosso link de referência Só que o link de referência ele está todo feio, cara E ninguém vai querer clicar nesse link aí que está todo um código, né mano Vamos pensar aí que você está de zoeira, né mano Bom, para pegar aí agora um link e personalizar ele É bem fácil, a gente vai em ferramentas Clica aqui ou nessa setinha ou em adicionar mais A gente coloca aqui um link, por exemplo Barra Tio Blinder Coloca aqui também o link Se a gente quiser colocar aqui uma promoção Só dar um Ctrl C Ctrl V ali na promoção E depois confirmar ali as alterações, beleza? E bom, aqui a gente vai ter aqui Deixa eu voltar para o lugar de ferramentas A gente vai ter aqui a chance que a gente ganhe aqui de lucro A gente vai ter aqui o nosso lucro com esse link E o tanto de visualizações A cada visualização a gente ganha uma quantia A cada compra a gente também ganha uma quantia A gente pode sacar aí via Paypal Que é o cartão de crédito aí dos youtubers praticamente, né mano O cartão de crédito online que todo mundo usa quase E se você não tem, recomendo fortemente que você crie Tem outras transferências aí Como transferência bancária e G2A Pay, beleza? Depois é só você estar comprando aqui o seu CSGO Ou o jogo que você quiser Bom pessoal, basicamente é isso O vídeo já está ficando um pouquinho longo Vou finalizar ele por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de compartilhar ele aí nas redes sociais Que eu vou ficar muito feliz Tamo junto sempre É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau